Pátios vazios Um caminhão vindo ali Outro saindo aqui A balança Um navio sendo descarregado Pronto, esse é o porto de São Sebastião No litoral norte de São Paulo A cidade fica a 200 km da capital paulista Aqui é tranquilo para trabalhar O carregamento é rápido, quase não tem fila E quando tem, não demora muito As cargas são concentradas E cada operação tem o seu ritmo Cada tipologia de caminhão Seja o caminhão granelheiro Seja o caminhão seguranheiro Segue seu agendamento próprio Como não existem as ocorrências de fila Os agendamentos são feitos diretamente Com os operadores portuários Essa tranquilidade toda Contrasta com a realidade de outros portos As filas são raras e dentro do normal Essa filinha aí, por exemplo Nem conta A turma que espera aí Faz o vira Puxa do navio para os galpões Quando descarrega lá fora Não dá nem um quilômetro Menos de um quilômetro ainda E aqui dentro dá uns 500 metros É coisa perto Fica nesse bate-volta direto Esse bate-volta direto E nessa, quantas viagens você tem feito aí por dia? Olha, se tudo ocorrer certinho, bonitinho O caminhão não quebrado nem nada Dá para fazer umas 15 viagens por dia Você é autônomo? Sou autônomo E está compensando? Compensa, compensa Porque a despesa é pouca Do caminhão não gasta muito Então até compensa Essa motorista também faz o vira E diz que às vezes é tranquilo até demais E por isso precisa completar o ganho do mês Com outros fretes fora do porto Ah, eu trabalho com areia, pedra Faço frete Meu pai também tem um caminhãozinho Trabalho com ele E aí vamos se virando, né? O porto está bem localizado A cerca de 100 quilômetros da rodovia Presidente Dutra Muito fácil para abastecer as indústrias do Vale do Paraíba É um porto que importa 55% do petróleo refinado dentro do país E é um porto que as condições naturais dele De ser um porto de água profunda Ele garante como um projeto estratégico Para atrair e operar navios de última geração Coisa que outros portos do Sudeste não tem essa capacidade A carga que essa turma está puxando é de barrilha Barrilha serve para quê? Ah, serve para muitas coisas, né? Para passo de dente, sabonete, detergente Enfim, outras coisas, né? Por enquanto, esse é o único berço de atracação para grandes navios Mas o porto tem projeto de ampliação para aumentar essa estrutura E com a retomada da economia A movimentação de caminhões por aqui deve aumentar bastante No projeto de ampliação, obviamente, a quantidade de caminhoneiros Que vai frequentar São Sebastião vai ser muito maior E aí nós vamos ter um centro de recepção para o motorista Com restaurante, áreas para banho, para descanso Isso vai ter uma área específica Isso, inclusive, fez parte do processo de licenciamento ambiental E está no nosso projeto de ampliação O acesso ao porto é pela rodovia dos Tamuios Que está em obras O Planalto vai bem Mas o trecho de serra é sinuoso A chegada ainda é pela velha Rio Santos Competindo com o trânsito local entre Caraguatatuba e São Sebastião Mas o projeto chamado Contornos, já em construção Vai oferecer uma nova e melhor opção de acesso Vai melhorar muito Porque esse trânsito, esse trecho de São Sebastião para Caraguá É muita lombada, época de feriado, muito trânsito Aí tendo um contorno aqui, você sai fora Já vai sair aqui praticamente, aqui dentro, né? Atrás do Sinaga aqui Então vai livrar todo o trânsito aí Os obstáculos Vai ficar bom pra caramba, vai melhorar bastante Pequeno, mas estratégico O porto de São Sebastião está em processo de expansão Como em toda obra importante Precisa atender às exigências ambientais Para crescer sem agredir outra atração regional importante para a economia O turismo Tá aí, não se esqueça de se inscrever no canal E assistir às outras reportagens Tem muita informação útil para você aqui no canal do Pé na Estrada E aí E aí E aí